Olha quem apareceu, olha quem tá aqui conversando, faz tempo que não apareço assim conversando, faz tempo que não apareço conversando Tô postando bastante shorts, bastante vídeo rapidinho, porque não tá dando tempo, mas recebi um recebido maravilhoso de bom Da onde? Da Neia, distribuidora maravilhosa, que vende produtinhos da Abelha Rainha, olha só o tamanho da sacola Ela me mandou tudo isso daqui de produto, é uma coisa muito linda gente, que ó, Sully, tem vontade de socar a Neia, porque ela é muito, extremamente fofa Então minha amiga, o que você vai fazer? Você vai deixar o nosso like cheiroso, né? O nosso like do amor, deixa um like, se inscreve nesse canal se você não é inscrito ainda Pra você que tá conhecendo a Abelha Rainha, vai te ajudar, Sully comecei revendo a Abelha Rainha agora, tô conhecendo ainda as coisinhas Meu, segue aqui, se inscreve no canal, porque tem bastante vídeo da Abelha Rainha aqui, bastante mesmo, tem playlist da Abelha Rainha Então se inscreve, fica por aqui, tá bom minha linda? E bora mostrar o que tem nessa sacola linda, recheada Primeiramente veio com uma cartinha muito fofa Olha que capricho gente, olha que riqueza isso aqui, parece um convite de casamento, de tão lindo Sully, sua amizade é uma bênção de Deus na minha vida, pode contar sempre comigo com amor Neia Vontade de bater A Neia gente, ela só não é distribuidora como ela tem uma loja física Ela tem uma loja física, inclusive essa semana ela deixou, ela fez um Reels lá no Instagram Que eu achei a coisa mais linda, eu vou ainda deixar um takezinho pra vocês aqui Coisa mais linda esse Reels que ela postou essa semana no Instagram Porque a Neia, ela passou por muitos altos e baixos, né, nessa loja dela, nessa loja física da Abelha Rainha E cara, ela é muito guerreira, merece muito nosso apoio, a nossa união, tá? Então se você quer revender a Abelha Rainha, se você quer comprar na loja física dela, é só entrar em contato Vai tá tudo aqui embaixo na descrição, tudo que vocês precisam saber sobre comissão, se não me engano, também é 40%, também você ganha brinde Então é questão de vocês ir lá e conversar com ela, chamar ela, ela é muito atenciosa, muito fofa, muito maravilhosa Tem tudo que vocês precisarem sobre a Abelha Rainha, tudo que é produto, lançamento, ela tem na loja dela, ela pode te ajudar também a revender Vale a pena vocês conhecerem o trabalho da Neia, porque ela é muito esforçada, é aquela mulher guerreira que a gente gosta Sabe aquele bicho guerreiro, a gente se inspira, que a gente vai pra cima mesmo, então ela é essa pessoa aí, tá? Então vocês vão lá, entrem em contato com ela, porque ela vai conseguir ajudar vocês, ou revendendo, ou comprando na loja física, o que vocês precisarem Começando, que ela me mandou, com essa coisa linda, ela mandou aquele novo quarteto de sombras, se eu não me engano, paleta de sombras glow Ó, ela me mandou uma paleta de sombras glow, vamos ver pra gente ver como ele é Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, pra gente se matar saudades, tá? Vamos matar a saudade Olha só que lindo, gente, olha as cores que a gente gosta Aquele quarteto que vai com tudo, olha só, cheio de aqueles tonzinhos neutros, maravilhosos Eu tenho coleção dessas paletinhas da Abelha Rainha, eu tenho acho que todas praticamente, porque eu adoro essas paletinhas, porque elas são fáceis, sabe? Dá pra levar em qualquer lugar, tem quatro cores, aqui quatro cores clássicas, que vai com qualquer coisa, qualquer look, qualquer tudo Então eu amei, olha, lindo, lindo, lindo Vou fazer uma makezinha pra igreja amanhã e vou gravar pra vocês Aí ela mandou também esse tônico capilar para todos os tipos de cabelo, acelera crescimento, olha só Mandou um desse pra gente testar também Tudo bem que aqui em casa quem quer que cresce o cabelo é a Emily A Emily tá louca pra crescer cabelo, então nós vamos testar e é bem nela mesmo, olha só Esse tônicozinho verdinho, tá? Quem já usou, vai comentando o que vocês já usaram desse vídeo de hoje Vão comentando pra ajudar as meninas que estão chegando, tá? Então ela me mandou esse tônico pra testar, fala que ele tem uma ação antiqueda, previne fios brancos Que tudo Fortalece a raiz, ativa a circulação sanguínea e estimula o crescimento dos fios, tá? Quem estiver usando aí já vai comentando Ela mandou essa maravilha que eu tava louca pra testar Esse tônico da Clear Pele Gente, quem me segue aqui há muito tempo aqui no canal Sabe que essa linha Clear Pele foi a linha que salvou a minha pele Eu vou ver se eu acho a minha foto eu com acne Vou colocar aqui do lado pra vocês verem Minha pele era essa coisa horrorosa, era uma coisa toda pipocada Principalmente nessa região aqui, ó Ó, hoje eu tô sem maquiagem Aliás, eu tô com esse corretivo aqui desde as oito horas da manhã Tá? Agora são oito e dez da noite Vinte e dez da noite Aí se passaram doze horas Eu só passei um corretivo Aqui tô sem base, sem nada E olha só como que minha pele ficou as marcas de acne, ó Marcas de acne tem Mas minha pele era essa coisa horrorosa Então o que sobrou minha pele na época foi esse Clear Pele E agora eles lançaram esse tônico facial com ácido glicólico 7% Vou colocar a função aqui do ácido glicólico que eu amo Que ele fala que ele ilumina e uniformiza o tom da pele Então assim, pra quem tem manchinhas de acne como eu Isso daqui vai te ajudar O que eu vou te ajudar na liberdade, amiga É você usar a linha completa, tá? Mas tô explicando esse tônico Porque eu tenho em mãos aqui E ele tem ácido glicólico com 7% Então ele vai dar uma careada nas manchinhas de acne Eu tava louca pra testar esse tônico E ela mandou pra mim Com certeza eu vou tá fazendo skincare com a abelha rainha E vou usar ele Falei se eu senti um cheirinho Ai, tem um cheiro da linha O mesmo cheirinho da linha Todo da Clear Pele Nossa, gente, me deu até um diavô E deu até aqui, revivou a minha memória De quando eu comecei a usar essa linha Inclusive eu tenho aqui alguma coisa deles Cadê? Eu tenho um creme deles aqui, ó Que eu ainda tô usando, ó Esse daqui eu uso à noite Tá vendo, ó? É a mesma linha Não dá pra usar os dois Vou fazer casadinho Adorei, adorei, adorei Quem estiver usando também Já comenta o que vocês estão achando, tá? Se já estão vendo o resultado Ou não Mas eu vou começar a testar Vou fazer uma resenha a fundo Usando junto com aquele creme Esse daqui eu já usei, já testei Mas ela me mandou outro Porque eu tô sem creme pra área dos olhos E ela me mandou esse rolonzinho Esse rolon da Renovil, Abelha Rainha Olha, gente, eu adoro Ele tem, fala que ele é um serum preenchedor Efeito Botox Área dos olhos e lábios Ele tem ácido hialurônico Mas de Panthenol Já usei vários desses Acho que uns 4, 5 Eu não vivia sem ele Eu parei de usar Aí eu fiquei sem nada pra passar na área dos olhos E aí ela me mandou esse rolonzinho Que é uma gracinha, ó Super tradicional da linha, da marca Super antigo também Sempre teve no catálogo Ele é muito bom Ó, tem essa pontinha aqui E ela é geladinha Sai pra passar assim na olheira Coisa mais gostosa, gente Eu adoro esse produto da Abelha Rainha E dá pra ver resultado, tá? Você vê resultado com ele sim Usando certinho duas vezes ao dia Tá bom? Porque eu vejo muitas de vocês dizendo assim Nossa, não vê resultado nenhum Aí vai ver, a pessoa usa Uma vez a cada 15 dias Claro que você não vai ver Claro que você não vai ver resultados, né minha filha? Fica usar todo dia ali, ó Certinho, disciplina, skin care Entendeu? Duas vezes no dia De manhã a noite, de manhã a noite De manhã a noite Combinado? Combinado Aí ela mandou isso daqui Que é um Spray de Arnica É E salicilato De metila Arnica e sal... Ixi, não sei falar isso não Arnica, salicilato e metila Coisa assim De Arnica Extra forte É um spray aí pra dor, né? Fala que auxilia no alívio De desconfortos musculares Sai pra mim mesma Dores articulares e torcicolos Tá? Eu amo essas coisas da Bom Médico Eu adoro essa linha também A gente sempre tem aqui em casa Sempre tem Eu tenho um monte Que eu vou mostrar pra vocês Aqui em casa a gente tem o óleo Que eu amo É novo, inclusive Temos esse creme de Arnica e gengibre E agora temos esse spray Então assim A gente não fica sem isso aqui em casa Bom Médico sempre tem aqui E ela, linda, me mandou esse spray Com certeza vou usar Antes de dormir Eu gosto de ficar borrifando assim Faz uma massagem Gente, relaxa Você dorme tranquilamente Eu amo esse spray Aí ela também me mandou Que eu amo de paixão Inclusive eu uso ele lá na minha clínica Lá no estúdio Eu uso na depilação facial Depois da depilação facial Eu gosto de usar ele Que é esse rosa mosqueta da Rosative Olha só Mudou a embalagem, né? Tá bonito Adorei Olha só Olhinho de rosa mosqueta Eu amo esse óleo Não sei se vocês lembram Que teve uma época Que eu usei o kit No meu skincare Usava ele Usava ele O creme E se eu não me engano Tinha o tônico Não lembro Eu sei que eu tinha Usava três produtos dele E eu amava E via assim Minha pele mais uniformizada Mais clara Por conta da disciplina também De usar o Rosative Que ele tem um efeito clareador Rosa mosqueta Ele clareia Uniformiza o tom da pele E eu amo Uso inclusive lá no estúdio Essa Rosative Não fico sem Ela me mandou Que bom Porque acabou Vou voltar lá pro estúdio Pra deixar ela com as meninas E por último De produto Ela mandou esse lançamento Que eu ainda não tinha testado Eu vou testar com vocês Vamos fazer um skincare Aqui da Abelha Rainha Mandou a máscara facial De vitamina C Gente Essa linha é bem Posso dizer Bem dizer Que é uma das melhores linhas Da Abelha Rainha No meu ver Na minha opinião A linha de Renovir o C Eu amo essa linha Não tenho mais nada deles Aqui porque eu já usei Ah eu tinha esse daqui Que acabou essa semana Eu tinha esse cedo Que acabou essa semana A gente não aguenta esses pagodes Essas coisas na rua Pelo amor de Deus A gente não tem paz Essas adegas Não deixa a gente em paz Entendeu A adega não deixa a gente em paz Pelo amor de Deus Vou testar com vocês Essa máscara Não conhecia Pra minha novidade Não sei se ela é lançamento Ai que bonita Ela tem brilhos Olha Ela é perolada Só que ela é bem molenga Tem que tomar cuidado Eu acho que ela é tipo De tirar assim Ela é de plástico Deixa eu ver o modo de uso Aqui rapidinho Gente Nossa Achei Achei legal A cor dela Aplique o produto no rosto E deixe secar por 20 minutos Retire a película Então ele é aquele plastiquinho E em seguida Enxague com água Ai gente Vou usar Vou fazer skincare com vocês Vocês querem falado Assim conversado Basta papo Ou vocês querem enxói Aqueles vídeos rapidinho Comenta aqui embaixo Que vocês preferem Se pedir de skincare Ai a linda Ainda me mandou o catálogo Só Ela mandou o catálogo É Márcia Último mês de enviar Pedidos desse catálogo Desse daqui Ela mandou esse daqui Essa linda Essa morena gata Essa preta linda Ai eles também tem A revista da revendedora Eu achei muito bacana Ela também tem a revista da revendedora E mandou aqui a revista Para as clientes Muito legal Só que essa daqui Só que essa daqui Só vale até Esse mês de março E depois nós vamos pular Para a qual Essa maravilhosa Gente comenta se vocês querem Um vídeo rapidinho De ir mostrando Só os lançamentos Desse novo catálogo Aqui Que vai abrir Abril, maio e junho Tô ansiosa Vou deixar aqui em cima Porque eu vou dar uma folheada Aviso Pedidos desse catálogo Somente dia 14 do 4 Ai gente Entra em contato com ela Vale muito a pena Fora as coisas que ela tem Na loja física Você quer comprar A loja dela Se eu não me engano Se eu não me engano não A loja dela É em Guarulhos Porque ela mora lá Tá Quem mora na região de Guarulhos Aí ó Vale a pena Você dar uma patadinha lá Tá É muito legal Já fui lá Muito legal mesmo Então ó Se você quiser um vídeo Mostrando esse catálogo aqui Só os lançamentos Comenta aqui embaixo Tá bom Ela fez o favor De me mandar esses catálogos Maravilhosos Obrigada né Sua linda Sua cheirosa Maravilhosa Se inscreva aqui no canal Porque eu vou estar postando Ou shorts Que é o vídeo rapidinho Ou vídeo de conversar Mais de papo Desses produtinhos aqui Em especial Quero fazer um skin care Usando essas coisinhas aqui Da Abelha Rainha Que a gente recebeu Tá bom Também vou estar postando Lá no Instagram Você tem Instagram Então vai lá e me segue Vou deixar aqui embaixo Pra você lá Me seguir Só uma coisa linda Gostaram do vídeo Comenta se gostaram Como eu disse no começo do vídeo Todas as informações Da Neia Distribuidora Está tudo aqui embaixo Gente Só vocês descer aqui A descrição Vai ter tudo explicadinho Bonitinho pra você Quero revender Quero loja física Tá tudo aqui embaixo Tá Vale demais a pena Como eu disse Ela é maravilhosa Super atenciosa Tem tudo que é produto lá É uma loja linda Cheia de variedades De produtos da Abelha Rainha Tem muita coisa Da Abelha Rainha lá Então vale a pena Vocês conhecer Tá bom Deixa um like bem cheiroso Se vocês gostaram Desse vídeo Tava com saudade Antes de conversar Amiga Acabei de chegar do serviço Aqui ó Tô de uniforme Me valoriza Tá Cheguei do serviço Se eu tomar banho Eu falei não Vou gravar vídeo Minha coquinha Tá aqui de banho É minha coquinha de banho Aqui ó Eu ia tomar banho Falei não vou tomar banho Eu vou gravar pras minhas meninas Que tô com saudades delas Deixa um like Se inscreve no canal Tá bom Minha coisa linda A gente vai se encontrar aqui Mais vezes Com certeza Nesse nosso festival Tá Beijo Nesse coração cheiroso E até o próximo vídeo Te espero lá Tchau Tchau